E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando, fui demitido do trampo E não tava ajudando em casar Mas não analisei, que eles queriam meu pé E deixei minha coroa na preocupação De eu entrar pra vir degradar Não quis saber de tudo, meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro, ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, ele não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquinho de madeira, os buracos da telha Ele já danou, amém Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, preciso passar velhão Pra dar valor, pra dar valor E os anos atrás, eu discuti com meu pai Tava tudo desandando, fui demitido do trampo E não tava ajudando em casar Mas não analisei, que eles queriam meu pé E deixei minha coroa na preocupação De eu entrar pra vir degradar Não quis saber de tudo, meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro, ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, ele não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquinho de madeira, os buracos da telha Ele já danou, amém Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, fico preciso passar velhão Pra dar valor Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquinho de madeira, os buracos da telha Ele já danou, amém Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, fico preciso passar velhão Pra dar valor E essa aqui eu vou cantar Pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda e só se fez estudo Pra uns vizinhos lá do barco Mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo E aonde nóis chegou Agora é rolê de porte Mas não esqueci dos vod É só merecedor Pois não desisti do corre Tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai Só gratidão Ô mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai Só gratidão Ô mãe Só gratidão De dez amigo Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Ô pai Só gratidão Ô mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai Só gratidão Ô mãe Só gratidão De dez amigo Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão E aí DJ Kinox Só produção criminosa hein DJ Matty DJ MT Vai pega visão Vai pega visão Amém Só gratidão E essa aqui eu vou cantar Pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda E só se fez de surdo Pra os vizinhos lá do bar Mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal E não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar Que favelado também pode Olha nóis travando no mundo E aonde nóis chegou Agora é rolezo de porte Mas não esqueci dos vod É só merecedor Pois não desisti do pó E tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos Vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô vitória chegou Ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Obrigado pelo seu conselho Vai tá sempre no meu coração Ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Te deres amigo Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus Só Deus e Deus me deu a mão Ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Obrigado pelo seu conselho Vai tá sempre no meu coração Ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Te deres amigo Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão É fica sua, neguinho Perfeito Ritmo dos Mega É o GL, é o LIB, emplacando mais um E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a teneira, a vez trompeta e amarela De tato corta de giro, os pneus ficou careca Então de vim toca uns gol O meio dá pra ver, saca dos retrovisor Liga o biscalé, é o menor que já vai Tira de giro e já era Pica no tambor, é pouca vida Só vá com na reta Só vá com na reta Nas favelas Ritmo dos Mega Nas favelas não tem sinal E os menor toca os tramorio Os motolok é o tom Que toca no barro, no asfalto e no mundo Os drac tá radical É o quintal dos perigosos Respeita meu vão Desconhecido pisafô Nas favelas é sem sinal E os menor toca os tramorio Os motolok é o tom Toca no barro, no asfalto e no mundo Os drac tá radical É o quintal dos perigosos Respeita meu vão Desconhecido pisafô É o GL, é o LI e placar o mais bom Ritmo dos Mega Diretamente é Respeita o mais pra cá Os motolok é o tom Os motolok é o tom E se eu falar o tato de robô Que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a tenera Avestrão preto e amarela De tato corta de giro Os pneus ficou careca Então de vim toco os robôs O meio da favela Sacado os retrovisores Ligo o biscalé É os menor que já vai Tirar de giro e já era Vão falar o favor É por causa e der Só vá com o na ré Só vá com o na ré Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menor toca os trambô Os motolok é o tom Que toca no bagulho No asfalto e no mundo Os daqui tá radical É o quintal dos perigosos Respeita meu vão Desconhecido o pisafor Nas favelas não tem sinal E os menor toca os trambô Os motolok é o tom Toca no bagulho No asfalto e no mundo Os daqui tá radical É o quintal dos perigosos Respeita meu vão Desconhecido o pisafor É o GL, GL e Black Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ KNOX